Acuinha menino, tamo aqui Fábio Mais uma pegadinha das coras com ele Fala seu nome no meu ouvido vai Edson Nossa, arrepiei todo Até eu arrepiei É uma voz poderosa Edson Edson foi locutor de rádio? Não Que vozeirão rapaz Diga assim, eu estou aqui no bom de papo Eu estou aqui no bom de papo Vamos ligar pra namorada do Edson Você tem quantos anos? 70 Vamos ligar pra Raquel que é a namorada sua Ela tem quantos anos? E ela tem ciúme de você Vamos ver se ela tem Você é papo anjo, hein Vamos ver se ela tem Oi Alô, Raquel Tudo bem? Com quem? Com você, Raquel Tudo bem com você, querida? Tudo bem Pois é, estou com saudade de você Você nunca mais me ligou O que foi que aconteceu com você, Raquel? Você está com aquele velho ainda? Eu que conheço Claro Adilson Anaconda A gente esteve juntos O grupo do WhatsApp Oh, Raquel Pô, esqueceu de mim Eu não acredito Então eu fui muito ruim com você na cama, né, Raquel? Não te conheço Oh, Raquel, o que é isso? A gente foi naquele motel status? Lembra? Ah, você está grata com a minha cara, né? Não, Raquel, de forma nenhuma Eu estou com saudades de você A gente... Eu... Eu conheço essa voz Adilson, é a voz do Adilson Não adianta porque eu não vou cair nessa piadinha Porque essa piadinha é do programa É uma... É muito par Caramba! Caramba! Raquel, Raquel, peraí, Raquel, peraí Você aqui... Eu sou satanás Você deu pra mim que eu não xinguei Eu estou muito calma que eu não estou estressada Eu não sou meu bom Sabe por quê? Aqui é o Tonho dos Coros e aqui é o Fábio Flores, ó. Ei, tudo bom aqui, ó? É, eu conheço. Pois é, mas sabe o quê que a gente fez isso? Porque o Seu Vergonha do Edson Vozerão deu o seu telefone e pediu pra ligar pra você. Fala com ela aqui, Edson, fala com ela. Fala, meu amor. Muito bonito, né? Não, ele não é bonitão, ele não é feio. Só você que acha ele bonito, mas pode falar. Tudo bem, ô. Que brincadeira, né? Eu te amo muito, meu amor. Chega aí em casa, você vai dar uma camada de pau nele, né, Raquel? Ah, eu vou quebrar me canzinho. Tá bom, um beijo pra você, viu, Raquel? Fica com Deus, tá bom? Obrigado. Um abraço pra você e pra quem lhe for da família. Acunha, Raquel!